O segundo encontro mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã tem uma surpresa pra você. O músico Maurício Gringo, ao lado de Leia Kono e de José Sagica, formou o grupo Trio Dalma e desde 2013 se dedicaram à realização de um sonho, musicalizar e gravar os poemas do livro Parnaso de Alentúmulo, que é a primeira obra psicografada pelo então jovem Francisco Cândido Xavier, lançado em 9 de julho de 1932. Deste esforço conjunto, nasceu o projeto Parnaso Poemas Musicados, que está disponível para você fazer o download gratuito. E a surpresa não para por aí. Tem também o CD Canções Mediúnicas de Natal, com 10 poemas do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografado por Chico Xavier e Espíritos Diversos. Clique nos links para fazer os downloads gratuitos. E aproveitar em família estes inspiradores presentes do grupo Trio Dalma. Gratidão em poder estar junto de vocês. Trago o poema, mãos, Alta de Souza, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Nosso Chico. Achei. 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 que a moral, aos anos, a existencial, à música do rei e de Tosa e Pela. As mãos guardam a luz Que te revela A mensagem de paz E de carinho Não te digas Inútil Sozinho Na existência mais triste Ou mais singela Nas mãos todo um tesouro Sem castela Derramando-se invenções No caminho Ara se meia Até se afaga E ajuda Mãos no trabalho São a prece inunda De nosso coração Vencendo espaços E aprendendo com Cristo Ante o futuro Tuas mãos Tuas mãos Como céus Tu amor Puro São estrelas Fugindo dos teus braços São estrelas Fugindo nos teus braços Tuas mãos todo um tesouro Fugindo nos teus braços Fugindo nos teus braços O que é isso?